Oi meu povo, tudo bem, hein? Mais um vídeo da nossa série Entre Amigas e hoje vamos contar pra vocês quais são os nossos produtos favoritos de skincare. Eu separei aqui os favoritos dos favoritos, senão eu ficaria horas aqui falando, foi super difícil escolher. Espero muito que você goste desse vídeo, já clica no gostei se gosta de conteúdos de skincare por aqui. Chega de falar e bora pro vídeo. Essa maquiagem já tem aqui no canal, foi de semana passada e agora vamos pra esse vídeo aqui. Eu peguei aqui dois sabonetes faciais, porque assim, os meus produtos de skincare, eles sempre variam de acordo de como tá o tempo, de acordo com a estação. Então agora no inverno eu uso alguns produtos mais hidratantes, no verão alguns produtos pra controlar mais a oleosidade, quase não saiu. Mas aqui eu peguei, digamos que num geralzão, sem pensar muito em como vai tá a minha pele. Até porque já saiu um vídeo aqui recente no canal, até mesmo na nossa série Entre Amigas, com os nossos produtos favoritos de inverno. E lá eu citei alguns produtos de skincare também. Então se você quer alguma dica específica de inverno, corre lá nesse vídeo que eu vou deixar aqui por cima e aqui embaixo também. Mas os dois sabonetes que eu peguei aqui, um deles foi o da Biore. Esse daqui especificamente, se eu não me engano é pra pele normal ou seca. É, esse aqui é de hidratação intensa. Eu fiquei na dúvida porque existem três versões dessa daqui. Uma hidratação mais suave, um que controla a oleosidade e essa daqui que é uma hidratação mais intensa. Eu amo as três, mas se fosse escolher uma, eu escolheria essa daqui. Ele é uma espuma extremamente cremosa, é aquela limpeza mais suave, mais delicada. Eu uso mais ela de manhã, porque eu quero uma limpeza mais suave, porque minha pele não está exatamente suja. Ou então, fiquei o dia inteiro em casa sem aplicar maquiagem, sem nada, eu também aplico ele. Se não, um outro que eu gosto muito é o sabonete líquido da Visela, o Oil Control. Olha só como é que está o meu. Ele só não acabou ainda, porque eu parei um pouco de usar agora que minha pele está um pouco mais seca. Porque ele dá uma super controlada na oleosidade, mas sem ressecar a pele. Você não sente aquela pele repuxando, mas você sente que ele controla bem a oleosidade. E fora isso, eu sinto que ele limpa muito bem a pele. Mas como eu falei, tudo isso sem ressecar. Então eu uso ele tanto quando minha pele está mista-oleosa, ou então, por exemplo, hoje que eu estou com uma maquiagem mais pesada. E aí eu gosto de usar ele, mesmo minha pele estando mais para seca do que para mista. Porque eu sinto que ele dá essa limpeza mais profunda, só que sem ressecar. Tem um produto que ele já é meu favorito há muito tempo. Até quem é minha aluna do curso sabe como que eu gosto de indicar ele. Que é o tônico de vitamina E da The Body Shop. É o único tônico que eu realmente, assim, uso muito. Eu gosto de alguns outros também, mas aquele que eu indico de olhos fechados, que eu estou na dúvida de qual usar. É ele que eu uso. É esse bichinho aqui. Eu gosto de usar tônico assim, ó, na mão. Então eu aplico na mão. Vou dando uma batidinha aqui, assim, no rosto, né? Vou aplicando pelo rosto todo. E ele tem uma hidratação muito gostosa. Ele já dá aquela primeira hidratação na pele. É um produto que eu indico, assim, ó, de olhos fechados. Eu sou apaixonadíssima nele. Esfoliante. Também tinha vários para indicar. E depois eu posso até, assim, fazer um vídeo específico sobre cada processo da skincare. Porque senão, realmente, ia ficar muito grande esse vídeo. Mas o que eu trouxe hoje é o da Visela. Esse aqui é o gel esfoliante. É da mesma linha do sabonete. É um outro também que eu uso em toda época do ano. Tanto no inverno, quanto no verão. Porque ele só vai realmente esfoliar a minha pele. Ele é uma esfoliação um pouco mais potente. Ele deixa essa parte aqui, ó, bem lisinha. Eu costumo fazer hidratação, hidratação não, é esfoliação, uma vez por semana. Você pode fazer cada 15 dias também, depende aí. Mas eu gosto bastante dele porque ele esfolia muito bem. Deixa a pele bem lisinha. Mas também sem deixar a pele ressecada. Tem alguns esfoliantes que esfolia tanto que deixa a pele literalmente esfolada. E muito puxando, assim. Eu odeio essa sensação de pele repuxando. Peguei aqui um serum que eu gosto muito de usar. Mas, assim, é muito difícil eu falar de serum pra vocês. Ou de hidratante. Falando sobre o uso contínuo. Porque é extremamente difícil eu usar um produto, assim, por muitos meses. E somente aquele produto. Mas esse serum aqui é o serum de alta potência da linha Boticário. É o de Peptidius Lift. Ele deixa a minha pele tão gostosa. Tão macia. Ele é um serum bem líquido. Não é nada oleoso. Olha só. Ele é bem, bem, bem líquido. Bem fluido. Assim que você aplica ele, você sente que a pele dá uma... Parece dar uma puxadinha. Dá um efeito lifting, assim. Mas é um efeito instantâneo, tá? De verdade. É um efeito que eu sinto mais, assim, na hora. Só que o que eu sinto no dia seguinte, minha pele fica extremamente macia. Fica muito macia. Fica muito lisinha. Eu sempre uso ele à noite. O Peptidius é bom porque ele aumenta a produção de elastina, de colágeno da pele. Então é bacana você ficar usando aí até, sabe, até, até, até... Que sua pele aí vai agradecer. Falando de hidratante, separei cinco. Não me aguentei. Eu gosto bastante também, já há um bom tempo, desse aqui, ó, da Salve. Pra mim, de todos que a Salve tem, eu gosto de todos. Mas esse daqui é o que mais uso. Ele é um antioxidante hidratante. Tem vitamina C, 10%. Tem ácido hialurônico. Tem cafeína. Ele é um hidratante mais levinho. Eu gosto muito de usar ele quando minha pele tá mais pra mista. Mas é aquele tipo de hidratante que eu sei que vai hidratar na medida certa. Não me dá nada de oleosidade. Ele é bom também que eu consigo aplicar nessa região. Porque ele também tem cafeína, que vai ajudar aqui na área da olheira. Eu sou apaixonadíssima dele. Tanto é que esse aqui já é meu segundo tubinho e já tá pela metade. Um outro que eu gosto muito é o ácido hialurônico gel creme da linha Boutique. Também já falei sobre ele várias vezes com vocês. Ele, como o próprio nome já diz, tem essa textura gel creme. Gente, eu sou apaixonada nessa textura. Apaixonadíssima. Gosto mais de usar ele no dia a dia. Mas também à noite fica ótimo. Ó, essa junção aqui, ó. Peptídeo mais ele. Minha pele fica extremamente macia. Também uma hidratação na medida. E um outro que é do mesmo estilo. Só que eu sinto no toque, assim, a diferença dele. Que é o da Natura Cronos. Esse é o aqua biohidratante renovador. E o que eu sinto? Que ele também tem essa textura creme gel. Mas, ele deixa... Eu não sei explicar direito. Mas ele deixa a pele aveludada. Ele é geladinho. Ele realmente tem uma textura que você vai aplicando. Vai ficando mais aquosa. Só que ele fica aveludado na pele. Ele deixa a pele extremamente aveludada. Não é o tipo de produto que você vai sentir, tá? Não é tipo assim. Eu não tô sentindo o hidratante na minha pele. Mas você passa a mão na pele. E você sente ela um veludinho. É isso que eu sinto. Diferente desse aqui. Que eu sinto a pele macia, hidratada e tal. Esse aqui não. Esse aqui eu sinto a pele aveludada. É uma delícia, delícia, delícia. Já pra noite, eu tô gostando bastante desse da Neutrodina. É o Anticinais Reparador. Eu sinto uma boa hidratação. Não é uma super, super potência de hidratação. Mas é uma hidratação muito boa. E ao mesmo tempo, levinha. Eu também sinto uma textura, assim, gel creme nele. Por isso também que eu gosto bastante. Eu amo essa textura, gente. Sério. Pra mim é uma textura tão gostosa. Assim, de aplicar. Até gostosa no toque. Enfim, tudo. Ele também tem essa textura. Mas é um pouco mais grossinho do que os outros. Outro também é que eu sinto minha pele extremamente macia. No dia seguinte. E eu senti também muita diferença, assim, nele. Na minha pele, assim. Quando eu comecei a usar. É um que eu uso praticamente todas as noites. Quando eu não uso ele. Eu quero uma coisa mais potente. Eu uso o creme Overnight Renovador. Da linha da Nina Secrets. Esse creme é maravilhoso. Ele até pode ser usado como máscara, né. Aplicando, assim, uma quantidade maior dele no rosto. Ele tem niocidamida. Tecnologia Skin Secrets. E ácido glicólico. E esse daqui já é mais um creminho mesmo. Bem cremosinho. Então eu uso ele quando minha pele tá mais seca. Quando eu sinto que minha pele tá precisando mais de hidratação. De creme para os olhos. Os dois que eu gosto muito de usar. E só lembrando que aqui eu peguei mais em relação aos cuidados com a pele diários, tá. Sem ser na pré-maquiagem. Tem um pouquinho de diferença. Embora que todos esses eu consigo usar na pré-maquiagem. Mas tem um pouquinho de diferença, né. Dois cremes para a região dos olhos que eu gosto bastante. Mais uma vez. Pela milésima vez indicando ele pra vocês. Que é o creme concentrado para a área dos olhos. Tem hialurônico e cafeína. Da linha Botic do Boticário. Ele também é desse que tem essa textura gel creme. E aí é aquele, tá. Realmente esse combo aqui, ó. Que eu mostrei. A pele fica bumbum de bebê. E não é toda cagada. É toda macia. Fica muito gostosa. É uma hidratação também assim, na medida. Outro que eu gosto também. E esse daqui, eu sinto que ele hidrata um pouco mais minha pele. Que é o da Estelalder. Menina, eu estou apaixonadíssima nele. Desde que eu recebi ali no começo do ano, mais ou menos. Eu estou usando bastante. Esse aqui, eu já sinto que ele é um pouco mais creminho. Do que o outro, que é mais gel creme. Então, eu acabo usando ele quando eu quero um pouco mais de hidratação. Geralmente, eu faço um combo, sabe? Do produto da Nina com ele. Para dar aquela super hidratação, assim, por inteiro. Protetor solar foi difícil. Porque esse, então, cada hora eu estou usando um. Mas esses dois aqui, eu vou explicar o porquê que eu gosto tanto. Começando com esse aqui da Eucerin, que eu estou até com medo dele acabar. Porque ele está acabando. Eu acho que vou ter que comprar outro, gente. Porque ele é muito bom. Ele tem a FPS 60, o VA e o VB. E ele também é controle de oleosidade. Mas ele não deixa a pele repuxando, ressecada. Ele tem essa textura gel creme, que eu falei no vídeo inteiro. Que eu amo essa textura. Não deixa a minha pele esbranquiçada. Tem um cheirinho bem suave. Mas não é aquele cheiro de protetor solar. E ele deixa a pele muito gostosa. Assim que eu aplico, eu sinto minha pele bem macia. Mas logo depois, eu não sinto mais nada dele. Realmente, dá uma super controlada na oleosidade. Tanto é que eu consigo usar ele no verão, calorão. Com minha pele bem, assim, mais mista, mais oleosa. E ele super controla a oleosidade. E outro também, que eu gosto muito. Que é o Sun Fresh Neutrodina. Eu trouxe aqui o pele mista oleosa. Mas o pele normal, a seca, também é muito bom. Quando minha pele está mais seca, mesmo agora no inverno. Ele é proteção 70, FPS 70. Ele já tem a textura um pouco mais grossinha. Um pouco mais de protetor solar mesmo, ó. Assim que eu aplico, ele fica esbranquiçadinho. Mas logo depois, ele sai esse esbranquiçado. Então, assim, é aquele que eu sempre me assusto, sabe? Assim que eu acabo de aplicar, eu falo, meu Deus do céu. Mas depois, ele sai esse esbranquiçado. E o cheirinho dele é o cheirinho de Neutrodina mesmo. E até me lembra praia, assim. Porque eu gosto muito de usar Neutrodina também na praia. E ele sempre me lembra praia. Mas não é aquele cheiro ruim de protetor solar, sabe? É um cheiro gostoso. Eu, pelo menos, acho bem gostosinho. E ele também, assim. O de pele mista oleosa, ele realmente dá uma controlada na oleosidade. Mas sem deixar repuxando. Sem deixar ressecado. E o outro, que é o pele normal, a seca. Ele dá uma hidratada na pele. Mas sem deixar a pele pegajosa. Por isso que eu indiquei ele aqui também. Bora lá no canal das meninas. Que eu sei que todas elas são loucas. As loucas da skincare. Então, acho que vai ser vídeos gigantes aqui nesse domingo pra vocês. Mas é bastante indicação aí de produtos, né? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Super beijo e até o próximo. Tchau!